Abertura Abertura 2015 foi o ano da queda de dois dos maiores mitos do mundo das artes marciais mistas No UFC deste ano, vimos a improvável derrota da lutadora americana Rhonda Rousey para Holly Holm em novembro E este mês, José Aldo caiu diante do falastrão Conor McGregor em apenas 13 segundos É o MMA sempre nos surpreendendo Vamos rever esses dois momentos históricos Está aí na sua tela, além desses momentos que eu citei, teve outro momento histórico Teve a volta, olha o que Nick Dias fez, o Nick Dias é um brincalhão também Lembrando que essa luta aí, os dois depois foram suspensos Os dois foram suspensos, o Nick Dias por uso de maconha e o Anderson Silva pela questão do antidoping De alguma substância que não podia ter usado Um acelerador do metabolismo, mais caro, outras substâncias O nome é muito complicado, não vou lembrar também não Mas enfim, o Anderson Silva se emocionou muito Ele conquistou a vitória em cima do Nick Dias por pontos E aí se emocionou demais e merecidamente recebeu muitas homenagens Porque desde que tinha quebrado a perna contra o Chris Weidman na revanche do cinturão Não tinha lutado mais E aí conseguiu essa vitória no início desse ano A gente viu também no ano de 2015, rapaz, a Honda Rousey que parecia imbatível Que já tinha inclusive derrotado a brasileira Bete Corrêa Passava por todo mundo sempre no primeiro round Ela finalmente encontrou uma oponente à sua altura Que era a boxeadora Holly Holm, rapaz E olha só como ela já estava no final do primeiro round E já passou um perrengue danado A boxeadora não é de falar muito A Ronda também não é tanto de provocar As meninas ainda estão num nível mais educado do que os rapazes Os rapazes gostam de falar pra caramba As meninas estão mais tranquilas Olha só, rapaz, que chutaço que a Roma acertou na Ronda Essa menina luta muito Ela é campeã de boxe Ela acho que ganhou 12 títulos Multicampeã de boxe Multicampeã de boxe 12 títulos entre boxe e kickboxing Então a menina é muito boa Muito boa E apesar do boxe ser a principal ferramenta dela Foi com um grande chute Chutaço do kickboxing Um chute alto que ela alcançou a Ronda A Ronda que tinha falado na semana anterior da luta Tinha falado sobre os chutes da Roma E acabou não conseguindo se defender dessa Não pisca não que vai ser rápido Não pisca não que é rápido, rapaz Porque o McGregor, depois de falar tanto Olha só o que ele fez com o Aldo No início desse mês de dezembro, rapaz A gente está no finalzinho já do mês No início desse mês O José Aldo deixou a gente muito triste Porque é mais triste ainda Quando o cara fala, perturba Porque a gente estava acostumado com o Sonnen, né Nathan? O Sonnen falou, falou, falou E não ganhava de ninguém A mão do alface danado que não conseguia derrubar ninguém E o McGregor a gente fica mais triste ainda Quando os caras falam E principalmente contra brasileiros Quando eles cumprem, né? O caso do Chris Wadman também No ano passado, em 2014 Quando conseguiu tirar o cinturão do Anderson Silva Só que o Anderson Silva também é um pouquinho falastrão, né? Ele paga um pouco pelas palavras também O Aldo é mais tranquilo e tal Muita gente acha que ele devia ser mais participativo Nesses momentos Toda aquela publicidade da luta De poder promover a luta O McGregor que se gaba muito disso De ter vendido nessa luta Acho que se eu não me engano Foi a maior venda de pay-per-view Maior venda de pay-per-view da história Da história do UFC Então ele também se gaba dessa coisa De toda essa promoção que ele consegue fazer E aí infelizmente ele acabou ganhando Do José Aldo nesse dia Sobre o José Aldo a gente torce Para que aconteça O que aconteceu com o Caim Velasquez Lógico que foi contra um brasileiro Que ele recuperou o cinturão Mas com o José Aldo A gente também pode esperar dele Recuperar o cinturão E ir fazendo uma ótima luta Porque pra mim Ele era o melhor peso por peso do mundo E pra mim ainda é na verdade Não é um golpe que vai tirar a qualidade No ranking ele caiu um pouco É verdade Caiu pra quinto se eu não me engano Mas de qualquer forma Não é um golpe que tira a qualidade de um lutador O José Aldo é um baita lutador Ele tem 25 vitórias na sua história do MMA O seu cartel tem 25 vitórias E essa foi apenas sua segunda derrota Ele só tinha uma derrota Então não dá pra jogar fora Todo o trabalho do Aldo não E enfim A gente conseguiu levantar aí Algumas das coisas mais importantes Que aconteceram aí No mundo do MMA Nesse ano Agora vamos falar de vôlei de praia As duplas brasileiras Fizeram um bonito No circuito mundial Na Holanda Em julho Agatha e Bárbara Seixas Garantiram ouro para o Brasil Num pódio 100% brasileira Com Fernanda Berti E Tayana em segundo lugar E Juliana e Maria Elisa Desculpa Em terceiro No dia seguinte Foi a vez dos homens Alisson e Bruno Schmitt Faturaram o título Batendo a dupla holandesa No Medor E Varenholst Os brasileiros sobrando No circuito mundial de vôlei A gente teve no final da temporada Brasileiro como campeão E brasileiros como os terceiros Colocados no ranking geral Que a gente já vai falar pra você Quem foi Que o título Bruno Schmitt E o nosso querido Alisson Alisson conquistaram Com uma certa tranquilidade O título do circuito mundial Mas a gente conseguiu Terceiros lugares No ranking geral também O Evandro e o Pedro Solberg Do Brasil também Que conquistaram A medalha de bronze O Alisson e o Bruno Schmitt Tá aí O Pedro Solberg E o Evandro ali De verde à direita E no centro O Alisson e o Bruno Schmitt Que conquistaram o ouro E fizeram o ano de 2015 Espetacular E a gente criou ainda mais expectativas Pelas Olimpíadas Com todas essas duplas brasileiras A Alisson Bruno Schmitt Evandro e Pedro Solberg E também a Larissa E a Thalita E a Agatha E a Bárbara Outras duas duplas brasileiras Que também dividiram o pódio Durante esse ano inteiro Ganhando sempre medalhas Seja de ouro, de prata ou de bronze Essas quatro duplas já estão confirmadas Nas Olimpíadas Como você já disse Quem sabe um pódio Ouro e prata Múltiplo né Já pensou? Ouro e prata Ouro, prata e bronze No vôlei de praia Esse ano a gente teve A gente não teve Não falou exatamente Daquele momento do circuito mundial Mas a gente teve Uma das partes do circuito Que teve um pódio masculino Foi ouro, prata e bronze Então Nosso vôlei de praia É cada vez mais forte É o precursor nesse esporte Nessa arena Com a areia ali Então a nossa expectativa Muito grande Para o ano que vem Em 2016 Para mais conquistas Nas Olimpíadas do Rio de Janeiro Isso aí Vamos começar a falar de futebol então Porque foi um ano inteiro Da torcida sofrendo com as zoações Mas o glorioso Botafogo Reconquistou o seu lugar de direito Na elite do futebol De quebra Ainda faturou o título da Série B Do Campeonato Brasileiro 2015 Santa Cruz Vitória E América Mineiro Também vão jogar a primeira divisão Em 2016 Vamos ver como foi A rodada decisiva desses times Está aí na sua tela A rodada decisiva Para o Botafogo Foi a 37ª Ou seja A penúltima rodada Onde o Botafogo Conseguiu uma vitória Fora de casa Sobre o ABC Sobre o ABC Ganhando por 2x1 Gol do Roger Carvalho E do Willian Arão Você está vendo O Willian Arão Que já saiu do Botafogo O Arão que saiu do Botafogo E foi para o Flamengo No Mercadão da Bola Fica atento aí Porque todo dia Mudo um negócio Está aí o gol do Willian Arão 2x1 para o Botafogo Em cima do ABC Essa era a penúltima rodada Da Série B Quando o Botafogo garantiu Já tinha garantido Na rodada anterior O acesso à Série A A volta à Série A Do ano que vem E nesse jogo Com essa vitória Conseguiu Carimbar seu título Foi um título tranquilo Diante do que os adversários Fizeram durante a competição O Botafogo ficou Algumas rodadas sem vencer Empatando E mesmo assim Levou o título Aí o jogo do Vitória E Luverdense Que sacramentou A volta do Vitória A volta do Vitória Gol de falta do Escudeiro Escudeiro Rapaz Fazendo gol de falta Olha só Como é a vida né O Vitória Terminou em terceiro lugar No campeonato da Série B De 2015 E olha esse gol do Elton Olha que beleza De bicicleta Mandou uma bike ali Do jeito que deu Golaço Golaço O goleiro Só olhou Estirado no chão ali O Vitória Foi o terceiro lugar Do campeonato Com 66 pontos E 57,9% De aproveitamento Outro que voltou Rapaz Foi o Santinho O Santa Cruz Ficou 10 anos Mãos da Elite Numa saga Que chegou a cair Para a Série D A quarta divisão Do campeonato brasileiro Foi se reestruturando A diretoria Foi melhorando Foi ficando mais profissional Ainda tem muito Que melhorar Assim como todo Futebol brasileiro Mas de qualquer forma O Santa Cruz Foi aí subindo Em 4 anos Já está de volta Para a Série A Do campeonato brasileiro A torcida deles Apoia bastante o time E faz a diferença Total para o Santinho Com certeza O Santa Que terminou em 2º lugar Foi vice-campeão Com 67 pontos E 58,8% De aproveitamento Você já está vendo aí O acesso Do América Mineiro América Mineiro Que terminou em 4º lugar Pegou a última vaga Na última rodada E terminou com 65 pontos E 57% De aproveitamento Alguns times Com boas tradições Agora na Série A Vai ser até mais difícil A Série A Do ano de 2016 Do que foi de 2015 Porque clubes com tradição E fazem valer O fator casa É sempre muito difícil Ganhar do Santa Cruz Lá do Vitória Lá no Barradão Muito difícil O América Mineiro Agora está com independência Está de novo Que virou o caldeirão Do Atlético Mineiro Por que não O América Mineiro Não pode usar Como caldeirão também E o Botafogo Aquela tradição Que a gente já conhece Então bons times Na Série A do ano que vem O principal objetivo Principalmente para Santa Cruz Vitória E América Mineiro É se manter Na Série A E o Botafogo Dependendo do que conseguir Até por dificuldades financeiras Dependendo Talvez seja um ano mais De se manter também Na Série A Do que conquistar algum título Dentro do Campeonato Brasileiro Mas enfim De qualquer forma A gente não pode Prever nada ainda Nesse momento O América Mineiro Subiu ali Na penúltima rodada Em cima do Ceará O Ceará Que na última rodada Se safou Com a vitória Em cima do Macaé E aí acabou rebaixado Então os rebaixados Da Série B Para a Série C Foram Macaé Com 43 pontos ABC 32 Boa Esporte 31 E o Mogi Mirim Disparado lá na lanterna Com 23 pontos Foram os que desceram Para a Série C O Mogi Que tinha Rivaldo No início da competição Tinha até Ameaçado Não cair Isso foi uma confusão Danada o ano inteiro Na diretoria E deu um problema Caiu o Rivaldo Saiu o Rivaldinho O time Morreu o respirar Do Mogi É isso aí Então vamos para um rápido intervalo E na volta Tem mais retrospectiva 2015 Com o futebol Vamos falar De Brasileirão Copa do Brasil E Seleção Brasileira Voltamos já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim Legenda por Sônia Ruberti